Olha, presta atenção, quer comprar um carro que tenha porta-malas, um carro espaçoso, é o Siena. Ainda mais aqui na Super Fiat, gente, porque ele tem um preço de arrasar mesmo, né, Nelson? R$ 26,990 a partir de... Eu tenho carros básicos, carros menos completos e carros completos para oferecer para você. Isso que legal! Várias cores. Pode vir escolher. E o mais interessante, a gente está com uma promoção imperdível, com a pequena entrada, você pode fazer as primeiras 24 a partir de R$ 399. Só que assim, você vai pagar só metade, por isso que o preço vai ficar desse jeito. Metade das 24 primeiras parcelas fica quanto? R$ 399. R$ 399. Num carro zero, gente, num Siena, quatro portas, show! Fabi, é o seguinte, a gente tem o melhor estoque de Siena Fire de Curitiba. Olha, isso é bom! Melhor estoque, Fire e EL. A gente estava falando de Fire, mas eu tenho de EL também, o melhor estoque. Vem, vem, gente, olha a parcela desse carro, tudo isso você confere aqui em Santa Velicidade, Temilson, Manoel Ribas, R$ 34,90, ou ali na Tibagia, com a Biscônia do Guarapuava. Telefone daqui? 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site também? Fiat super.com.br. É pra aproveitar, não é? A melhor avaliação de Curitiba está aqui na Super Fiat. Vem correndo! Vem conferir!